Ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacilei em acreditar nesse maldito falso amor Que com belas palavras me encantou Agora aguenta nem vai acendendo o que você negou Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaqui Mas o Palmeiras ainda recupera, continua no lance com o Matias Vinha, faz o cruzamento pra Ana Luísa Eu vacilei em acreditar nesse maldito falso amor Que com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta nem vai acendendo o que você negou Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaqui Bate a bunda forte no zaqui Bate a bunda forte no zaqui Ai, ai, ai Bate a bunda forte no zaqui Bate a bundabare holla